Já não vivia mais A minha vida já não tinha mais sentido Minha família e os meus amigos se afastaram de mim Andava tão sozinho, triste e sem ninguém Não conseguia mais realizar os sonhos que eu tanto queria A felicidade eu já não mais conhecia Tudo agora não passava a ver desilusão Quis desistir Estava pronto pra perder a minha vida Quando uma voz suave ao meu ouvido dizia Eu te amo tanto e dei minha vida por você Não sopras mais Estou contigo e vou mudar a sua história Daqui pra frente eu vou te dar tantas vitórias Sou Jesus Cristo, seu amigo e Senhor Não conseguia mais Realizar os sonhos que eu tanto queria A felicidade eu já não mais conhecia Tudo agora não passava a ver desilusão Quis desistir Estava pronto pra perder a minha vida Quando uma voz suave ao meu ouvido dizia Eu te amo tanto e dei minha vida por você Não sofras mais Não sofras mais Estou contigo e vou mudar a sua história Daqui pra frente eu vou te dar tantas vitórias Sou Jesus Cristo, seu amigo e Senhor Eu te amo tanto e dei minha vida por você Eu te amo tanto e dei minha vida por você Estava pronto pra perder a minha vida Quando uma voz suave ao meu ouvido dizia Eu te amo tanto e dei minha vida por você Não sou prasmas Estou contigo e vou mudar a sua história Daqui pra frente eu vou te dar tantas vitórias Sou Jesus Cristo, seu amigo e Senhor Eu te amo tanto e dei minha vida Eu te amo tanto e dei meus filhos Obrigado.